Temos um vaso preparado para receber Vamos lá Mesmo na tripulação Eu posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar E mesmo que eu veja tu te amar Eu sei que nada vai mudar Do lado alto vem a proteção O meu melhor está em duas mãos Eu olharei pro alto Se hoje vem socorro E é que minha rocha É que eu terei glória Olha pro céu E onde vem a bênção E onde vem a bênção E eu vejo esse orgulho Envolta ao mundo que tu és Deus, o meu Deus, o meu Deus na tribulação Nosso não, Deus, o meu paixão Vai ser que posso conseguir nação Pentei o teu povo, a sua Deus Pentei o teu povo, a sua Deus Pentei a minha vida, que me acabe a minha vida Eu sei que na sua mãe, eu sei que na sua mãe Calma-se lá no alto Vem a profissão Sem vitória Sem sabendo Pra cor de céu é mulher Corarei pro alto E onde fez o amor E assim me dá hoje E é que te dá hoje Se eu terei Se eu terei de Deus Corarei pro céu Corarei pro céu Se eu terei Se eu terei Se eu terei Corarei Corarei pro céu 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 E quando eu sou Verde te amar E assim me dá hoje A minha vida Sem que se esconde Corarei pro céu Corarei pro céu E quando eu sou Corarei pro céu E quando eu sou Corarei pro céu Corarei pro céu Corarei pro céu Corarei pro céu E quando eu sou Corarei pro céu 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 A esperança para a dor encurtada Novamente crescerá A esperança para a dor encurtada Não tem nem o seu Na guerra da triste Hoje o seu não for feliz Eu vou saber o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente irá voltar em seu lugar Essa água está passando, está passando E vai começar a regra Mas é meu filho testemunho Que você Dizendo que eu Ele vai dar Pode acordar Não é o meu filho testemunho Mas é meu filho testemunho A vida é o meu final É o meu filho testemunho A vida é o meu filho testemunho A vida é o meu filho testemunho E não tem nem o meu filho testemunho E não tem nem o filho testemunho É que o senhor está passando Ele está caminhando Ele está passando Ele tá passando, 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 ele tá passando aqui. Desculpa. Ainda bem que o coronavírus não é resistente ao calor. Ainda bem que o... essa praga não é resistente ao calor, então você tá cheio dos saudades. Já que você tá cheio, agora, se prepara, você viu o primo. Pega a mão no tempo. Tá acompanhando. Isso, pega assim, você não entenda, mãe. Você vai lá com o moço também, vai lá com o moço, você vai lá com o moço. Isso. Ô, Glória. Se você tá cheio, eu enxugue as lágrimas agora, por favor. Isso, enxugue as lágrimas. Isso, isso, isso. Mas vem que vai, ó. Olha a conversa do doutorado, olha a conversa do doutorado. Olha a conversa do doutorado, olha a conversa do doutorado. Tá amanhã. Vai naquela cara de profeta. Aquela cara de diabo, nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá. Aleluia. E pergunta assim pra ela, você já pensou no profeta da vida? Já assentou do teu lado algum profeta nessa vida? Pergunta nunca. Pergunta aí, nunca? Pergunta aí, nunca? Pergunta aí, nunca? Dá um sorrido, vai? Fala pra ele assim, prazer. Prazer. Tem um profeta do teu lado. E eu vou, profetizado, pra tua vida. E eu vou, profeta do teu lado. E eu vou, profeta do teu lado. E eu vou, profeta do teu lado. E mode e vai ou não Claro que não Tudo bem É só tomar tidão Tchau, tchau.